Deixa eu dar o recado da Vila Flex. Olha lá, continua o mês das mães pra você aproveitar, gente. Alô, mamãe, você merece dormir bem. Então, fala assim, eu quero o meu colchão. Pode falar, a campanha, eu quero o meu colchão. Nesse caso aí, ó, é o colchão e, obviamente, né, Queen, modelo Comfort, que é maravilhoso, com a cama box. São molas ensacadas, é completo como tá na imagem, viu, gente? Gente, vem ele completinho, assim, nessa cor linda, ali com os pezinhos, a cama box, tudo perfeito, em molas ensacadas. Se o maridão chacoalha a noite pra um lado e pro outro, a senhora não vai nem sentir, porque balança o lado, não balança o outro, viu, gente? É, porque são molas ensacadas individualmente. Então, é excelência na hora de descansar. Gostou? É colchão de rainha mesmo, né? É colchão de rainha, porque a mãe merece, a mãe merece. Ó, 10 parcelas apenas, 10 parcelas de R$ 259,90 no cartão, sem juros. Gostou da promoção? Corre, então, na Vila Flex e fala com o Marcelão. Avenida Manoel Conceição, Avenida Manoel Conceição, 607, Vila Resende. E Avenida Dois Corregos, 437, no Pira-se, Camerim. Mamãe, você merece dormir bem. Você merece um colchão lindo, maravilhoso, da Vila Flex Colchões.